Última cúpula do Mercosul, tendo o Brasil como presidente, acontece com algumas questões bem polêmicas e importantes envolvidas. Bolívia, Singapura, a questão de essequivo, lembrando que a Venezuela faz parte da organização, embora esteja suspensa, e também coisas relacionadas ao acordo Mercosul-Europeia. Vamos discutir aqui exatamente o quê. Maria Corina Machado e outros líderes da oposição são presos na Venezuela, ou pelo menos têm pedidos de prisão sendo emitidos, por conta da questão de essequivo, o que demonstra um certo uso político do plebiscito, vamos colocar assim. Além disso, um helicóptero militar desaparece e depois reaparece da Guiana, justamente na região de fronteira com a Venezuela. Estados Unidos, pessoal, anuncia exercício militar na região da Guiana para proteger contra a Venezuela, mas é claro que tudo vai ter um preço. Para finalizar, falar um pouquinho também sobre a convocação do artigo 99 da ONU, uma coisa que não era feita há décadas por parte do António Guterres, que demonstra uma certa insatisfação contra Israel e também senadores dos Estados Unidos, bloqueiam verbas de ajuda militar tanto a Israel quanto a Ucrânia. Será que os americanos estão traindo os seus parceiros? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim, tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda. Belezinha? Para quem não me segue no Instagram, arroba prof, underline Ricardo Marcílio, me segue lá, pessoal, que sempre posto notícias, reels e tal, acho que é legal vocês estarem sempre próximos aí. Tamo junto? Então bora lá para o vídeo que tem assunto bem relevante para a gente tratar. Primeiro assunto, pessoal, de grande relevância, está no início da cúpula do Mercosul, que está sendo realizada no Brasil, porque o Brasil é o presidente do Mercosul, pelo menos nos seus últimos momentos. O próximo presidente vai ser o Paraguai, o Penha, que é um cara mais direita e tem uma postura bastante diferente do Brasil. Inclusive, algumas coisas que a gente vai falar aqui sobre o que rolou na cúpula do Mercosul, possivelmente não vai acontecer enquanto o Paraguai for o presidente. Primeiro ponto, galera, que está na, de fato, consolidação na aprovação da entrada da Bolívia para o Mercosul. Todos os países já tinham assinado adesão, a Bolívia deixa de ser um membro associado e passa a ser um membro pleno, o que, segundo o Mercosul, vai possibilitar uma tentativa de maior integração, não só no Oceano Atlântico, mas também chegando até o Oceano Pacífico, ou seja, uma conexão aí vai, intra-oceânica, né, passando ali pela América do Sul. A gente teve também o anúncio de um acordo de livre comércio com Singapura, que eu particularmente considero como uma ótima notícia e mostra uma tendência de mudança do Mercosul. O Mercosul sempre foi muito fechado, muito protecionista, né, e isso estava incomodando, inclusive, alguns países como Uruguai e Paraguai. E fechar com Singapura, que é um dos tigres asiáticos, grande produtor de tecnologia, um dos maiores IDHs do mundo, uma economia, galera, com alta produção de tecnologia, isso pode ser bastante importante para consolidar o mercado asiático, lembrando que Singapura faz parte da Asium, por exemplo, tá? E Singapura hoje já é o segundo maior parceiro comercial do Brasil na região, perdendo, claro, para os chineses. Então isso pode trazer bastante intercâmbio para o Mercosul. Acho que é uma coisa importante e que mostra, não dá um recado para a União Europeia, né? Ó, União Europeia, não estamos negociando somente com você. Inclusive, são palavras do Paraguai, que é o próximo presidente do Mercosul. União Europeia, a gente já deu aí praticamente 23, 24 anos para a gente ficar negociando um acordo entre a gente. Se vocês não aceitam, a gente vai partir para novos mercados. E acho que fechar o acordo com Singapura mostra justamente essa tendência, né, não só do Brasil, como também do Mercosul. Falamos também sobre a questão de Esequibo, que é uma região, uma tensão gigantesca, né, entre Venezuela e Guiana. Só que assim, eu diria que meio que com o pé atrás, dando a entender que, olha, a gente aqui pode usar o CARICOM, pode usar a CELAC, pode usar o Mercosul, vamos usar as organizações sul-americanas para estabelecer um fórum de discussão, uma mesa de negociação. A última coisa que a gente precisa é um conflito. Ou seja, basicamente, o Brasil e o Mercosul se colocaram como possíveis mediadores, negociadores, mas sem comprar a briga de um dos dois lados. Isso, de novo, tá por baixo dos planos. Eu já falei para vocês que, oficialmente, o Múcio, o Lula, por exemplo, ontem, que convocou uma reunião com o Mauro Vieira e também com o Celso Amorim, demonstram que há, sim, uma insatisfação em relação à postura venezuelana. Até porque o que era temido já vai começar a acontecer, que é a possível intervenção estrangeira numa região amazônica. Não interessa o Brasil uma crise dos refugiados, intervenção militar estrangeira, principalmente dos Estados Unidos, e uma desestabilização que pode colocar o papel do Brasil como uma liderança da América do Sul em risco, tá? Mas, assim, pelo menos por cima dos planos, a gente colocou só como um mediador. E, também, tanto o Mercosul quanto a União Europeia anunciaram uma nota em comum falando que não há a desistência do acordo Mercosul-União Europeia, ou seja, ele ainda vai ser negociado, ele ainda vai ser fechado. Só que, de novo, né? Agora, estamos prorrogando. Supostamente, o prazo final era justamente essa cúpula. A gente não teve assinatura. Inclusive, o principal ponto de discordância, a gente não pode esquecer que o Macron, ele falou que ele era contra o acordo Mercosul-União Europeia, porque é um acordo que foi assinado ou começou a ser negociado em 99, e ele não liga para pautas ambientais de preservação da biodiversidade, redução das emissões de gás carbônico, metano, etc., e respeito a povos originários. Então, é um acordo mal remendado e mal formulado. Ao mesmo tempo, o Brasil, ele alega, por exemplo, que o acordo que o Bolsonaro e que o Macri, então presidente do Brasil e da Argentina, tinham negociado, era um acordo que, segundo o Lula, tá? Beirava o colonialismo, já que não ligava para a industrialização brasileira. Uma das coisas que ele colocou, e o Alberto Fernandes também, foi a defesa da indústria nacional, segundo o Lula, tá? Por isso que tem esse ponte de discordância entre o que tinha sido anunciado em 2019 e o anunciado hoje. Galera, de verdade, com esses novos países entrando, Singapura, Paraguai já falou que quer negociar com outros asiáticos, e essa enrolação em relação à europeia, eu particularmente desconfio que, apesar das boas, entre aspas, intenções dos dois lados, difícil rolar, hein? Difícil rolar. A gente teve um anúncio, cara, eu já falei para vocês que isso ia ser usado, né? Não precisa ser um grande gênio da geopolítica para ver isso, que a questão em esse equivo, ela ia ser utilizada para fins ufanistas, para fins nacionalistas. Vai lembrar que esse equivo é uma questão histórica super relevante. Uma coisa é a gente analisar. Poxa, o mérito desse equivo, quem está certo? Questão altamente polêmica e que merece discussão, tá? Não é uma questão consolidada. Outra coisa é a gente analisar que a Venezuela está utilizando isso como uma premissa para fins nacionalistas, para fins militares, e convenientemente, no momento em que tem um monte de empresa americana explorando um monte de petróleo na região. Entende que são coisas diferentes, né? Tanto que a própria oposição, o Hongaido, a Maria Corina Machado, por exemplo, todos esses líderes opositores, eles são favoráveis, sim, a que esse equivo pertence à Venezuela. A Maria Corina Machado, por exemplo, hoje é a principal líder da oposição, lá em 2014, enquanto ela era deputada, ela tinha feito, galera, um projeto de lei para que a Venezuela garantisse a lei, a ordem desse equivo. Entende? Vai falar que ela é contra. Pior que vai, né? A gente vai ver aqui no vídeo, tá? Mas, entende, galera, que é uma questão que une, é uma questão dos venezuelanos, não necessariamente da direita venezuelana e dos bolivarianos. Tanto que o Nicolás Maduro fez, né? A Venezuela inteira, a Venezuela é nossa, estamos lutando contra os imperialistas americanos, contra os imperialistas da ExxonMobil, contra os imperialistas da Guiana. E nisso, ele anunciou, na verdade, na Venezuela como um todo, a prisão, ou pelo menos expediu um mandato de prisão, para 14 líderes, incluindo a Maria Corina Machado, por traição à pátria. Ele falou que, na questão do plebiscito convocado, eles foram financiados pela Guiana, pelos Estados Unidos, e principalmente pela ExxonMobil, que explora o petróleo da região, para causar uma desestabilização, para provocar uma desinformação que vai contra os interesses venezuelanos. Tá? Ou seja, percebam, estamos pré-período eleitoral, as pesquisas internas da Venezuela, pessoal, indicam que o Maduro só tinha 18% das intenções de voto, na votação das prévias, para saber quem ia ser a liderança da oposição, estava mais cheio do que todas as últimas eleições, e por isso, aparentemente, há um certo uso político disso, para aumentar o autoritarismo do Nicolas Maduro. Lembrando também, que recentemente, ele tinha feito um acordo com os Estados Unidos, que os americanos abrandariam as suas sanções econômicas, interessados, claro, em baixar o preço do petróleo, não vamos ser inocentes, ao mesmo tempo que a Venezuela permitiria vistorias internacionais, permitiria que todos os líderes da oposição pudessem participar das eleições, mas, aparentemente, esse acordo está indo pôr água abaixo, tá? Enfim, a Venezuela não caminha para um caminho, diria, muito legal, pelo menos do ponto de vista democrático. Outro ponto importante, está ligado, pessoal, à questão dos exercícios que foram anunciados, e olha como uma coisa leva à outra, né? O Irfan Ali, ele deu uma entrevista em que ele garantiu que existem lideranças mundiais que já declararam apoio à Guiana, inclusive citou nominalmente, tá? Reino Unido, França, Estados Unidos e Brasil. Lembrando que o Irfan Ali, ele deu declarações, inclusive, na mídia, colocando que ele coloca... Desculpa o trocadilho aqui, né? Mas ele espera uma atitude madura do Brasil contra o Maduro, ou seja, uma postura de liderança para fazer com que não haja algum tipo de intervenção militar em esse equívoco. E como eu já falei para vocês, o Celso Amorim fez negociações, a gente tem o Itamaraty conversando com os dois países para ver se, de fato, algum tipo de intervenção vai acontecer, já colocamos militares próximos da área de fronteira com seus blindados, polícia federal sendo acionada, o Múcio, responsável pela defesa, dando declarações que a Venezuela não utilizará o nosso território, não interessa ao Brasil em conflito. E os Estados Unidos, que tem uma parceria militar com as Guianas, desde 2022, anunciou exercícios militares aéreos na Guiana. Não anunciou exatamente quais seriam as rotas desses exercícios militares, mas muito possivelmente passando por cima de Esequibo, a região que está sendo disputada entre os dois países. Vale lembrar, pessoal, que além disso, a gente teve em novembro, por exemplo, comandantes de alto escalão do Comando Militar Sul dos Estados Unidos fazendo visita à Guiana, isso já tinha sido convocado, o plebiscito e o estudo, entre aspas, porque de fato vai ser construído, de uma base militar americana na Guiana. Pessoal, essa ajuda que os Estados Unidos estão dando à Guiana não é pela preservação da democracia, da autonomia territorial da Guiana e coisa que o vale. É porque existem empresas americanas explorando o petróleo ali e uma eventual anexação de Esequibo. A Venezuela vai querer nacionalizar as reservas de petróleo, a PDVSA, a estatal, inclusive já fez isso, falou que vai fazer a anexação e tal e que vai conceder para a exploração esses poços de petróleo e, é claro, para tentar afastar o governo do Nicolás Maduro e construir uma base militar na Amazônia. A gente está falando da Amazônia, que era bolsão de água, de potencial biológico, de combustíveis fósseis, de reservas minerais metálicas. A Amazônia, ela é gigantesca não só do ponto de vista territorial, mas também do ponto de vista de potencial comercial, econômico e biológico. Interessa muito aos Estados Unidos colocar suas bases naquele território. Por isso, galera, aqui de novo, não entendo muito essa ação da Venezuela. Ela achou o quê? Que os americanos não usariam isso como desculpa para aumentar sua presença militar no território? Para mim, não faz muito sentido. Claro que assim, do ponto de vista político, isso justifica, entre aspas, as ações do Maduro. Já falou, tá vendo? O imperialismo norte-americano está aqui nas nossas portas. A gente precisa se unir contra o inimigo, contra os opositores. Então, do ponto de vista político, se ficar só nisso, dá para entender. Agora, se escalar para uma ofensiva militar, por isso que eu falei, aí eu não vejo muito sentido. Por isso, até agora, apesar das ações do Maduro, eu particularmente desacredito de uma ação militar em esse equívoco. De novo, eu estou especulando, posso ter errado, mas é mais um achismo, vamos colocar assim. A gente teve também uma notícia, e aliás, esse foi o primeiro exercício militar, mas como a parceria militar já se estabelece desde 2022, a tendência é que ele aumente bastante nos próximos dias. A gente teve também, pessoal, o sumiço de um helicóptero militar, que segundo as notícias, estavam levando um piloto, um copiloto, e também mais cinco militares de alto escalão. E esse helicóptero da Guiana estava indo em direção à fronteira com a Venezuela, ou seja, a região de Essequivo. e de repente ele sumiu. A questão que ficou, poxa, será que foram os venezuelanos que fizeram algum tipo de ação militar? Porque se alto escalão foi derrubado por ação militar venezuelana, isso poderia ser o motivo de um conflito, de uma guerra. Aparentemente não, não há indícios de que foi, inclusive já acharam o helicóptero com perspectiva devida. A grande questão é que nesse momento há uma tormenta climática, dificuldade de acesso climático, mas eles já sabem onde está o helicóptero e vai fazer a operação de resgate. Por enquanto, pelo menos pelo que se sabe, não foi algum tipo de intervenção da Venezuela contra militares da Guiana. E para finalizar, pessoal, duas notícias importantes, uma acerca da ONU. António Guterres convocou o artigo 99 da Constituição da ONU, que só tinha sido utilizado três vezes antes para falar sobre as atuações de Israel, que vêm sendo condenadas pela ONU e também pelos Estados Unidos. Vamos ver aqui exatamente por quê. Pessoal, o que está rolando? O que é esse artigo 99? Ele basicamente garante que, eu diria assim, como se fosse uma chamada de atenção que o presidente da ONU, que o secretário-geral da ONU, António Guterres, pode chamar quando ele acha que há um risco a uma ameaça global. E o António Guterres, ele pode chamar a atenção para que o Conselho de Segurança discuta essa pauta. Ele utilizou isso colocando que há oito semanas a hostilidade entre Israel e Gaza e que criaram um enorme sofrimento humano, destruição física de hospitais, empreendimentos e também um trauma, tanto nos israelenses quanto também nos palestinos. E por isso, há uma ameaça global. E a solução para ele, claro, seria um cessar-fogo, uma pausa humanitária sendo renovada. Israel já anunciou que isso não será feito, inclusive falou que o Guterres compactua com o terror tananã, porque se você pede uma pausa humanitária sabendo que o Hamas está fazendo os ataques, segundo ele, isso é compactuar com o terror tananã. Professor, isso muda de fato alguma coisa? Não, na prática, é uma chamada de atenção para que os países do Conselho de Segurança fazem algum tipo de nova deliberação. O mesmo Conselho, que já tentou votar uma série de vezes e sempre teve veto de um dos dois lados ou de mais lados dos cinco membros permanentes e dos dez membros rotativos. Então, é muito mais simbólico do que qualquer outra questão. Mas, de novo, pessoal, chama atenção para uma questão importante. Israel vem perdendo o apoio da comunidade internacional. Não no sentido que os países estão apoiando o Hamas, não é isso, mas no sentido que as ações de muitas baixas de vidas palestinas pode estar impactando. Eu falo para vocês isso, inclusive, dando a próxima notícia que é a questão dos Estados Unidos. Hoje, o Senado, ele reprovou, pessoal, um pacote de ajuda militar na casa de 100 bilhões de dólares. E isso, essa ajuda, né, ia tanto principalmente para a Ucrânia, mas também para Israel, na casa dos 14,3 bilhões. Por que que isso aconteceu, né? A motivação, por parte da Ucrânia, a gente já discutiu inúmeras vezes, é uma contra-ofensiva que está sendo considerada um fracasso e a Ucrânia é um país envolto em casos de corrupção. Mas a Ucrânia nem foi o principal motivo de recusa. O que os senadores alegaram principalmente foi a questão de muita verba para ajuda internacional e pouca verba para a segurança nacional dos Estados Unidos. Há uma crise fronteiriça, há uma crise dos refugiados na fronteira entre México e Estados Unidos. Os senadores, principalmente os mais nacionalistas, alegam que os Estados Unidos precisam destinar mais verbas para a migração interna e não para ajuda militar a outros países. Mas outra crítica que foi feita foi também a Israel. Galera, eu tinha falado para vocês no vídeo de ontem e anteontem, hein? O Bernie Sanders, por exemplo, que é um grande líder aí, né, mais do lado socialista aí da força, ele deixou bem claro, enquanto Israel não mostrar que vai diminuir o número de baixas de vidas palestinas, eu não vou compactuar com novas ajudas militares. E, de novo, não acho que os Estados Unidos fizeram isso porque são super bonzinhos e pensam nas vidas palestinas. Os Estados Unidos sabem que, em apoio irrestrito a Israel, pode incomodar países mais neutros na situação, como a Arábia Saudita, Jordânia, Egito, é, é, quem mais aí? É, a Arábia Saudita também, né? Dentre outros países considerados um pouco mais neutros na situação. Outro ponto, existem muitos votantes islâmicos nos Estados Unidos. Uma ajuda irrestrita a Israel, mesmo com tantas baixas civis, inclusive com a questão da inundação aos túneis da faixa de Gaza, isso pode, impactar na votação. E a gente sabe, né, que político adora um votinho aí. Ainda mais nas eleições que as pesquisas indicam, as mais próximas, 51% Trump e 49% para o Biden. Entende? Então tem muito de jogo político e geopolítico nessa tentativa de fazer com que Israel baixe o número de perdas e de violência contra os palestinos. mas fato é, pessoal, que por consequência a Ucrânia também acabou entre aspas se ferrando. Beleza, pessoal? Deu pra entender os principais acontecimentos? Se vocês curtiram o vídeo, então, ó, já deixa seu like, se inscreve no canal. Tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau. Tchau. Tchau.